Márcio, quebrou a janela da mulher. A mulher tá falando, ó. O portão quebrou, ó. O homem aqui, ó. Ah, meu Deus! Tava perto do portão, ó. Cheia de sangue. Caralho! Explodiu os vidros tudinho, ó. Olha a putaria, mano. Tá fechada mesmo. Ó. O que foi pra um bicho desse, será? Mina! Vai, 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 vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL